Legendas preparadas por voluntários das Pílulas Inspiradoras e Pílulas Inspiradoras. Legendas preparadas por voluntários das Pílulas Inspiradoras e Pílulas Inspiradoras. Legendas preparadas por voluntários das Pílulas Inspiradoras e Pílulas Inspiradoras. Legendas preparadas por voluntários das Pílulas Inspiradoras e Pílulas Inspiradoras. Legendas preparadas por voluntários das Pílulas Inspiradoras e Pílulas Inspiradoras. Legendas preparadas por voluntários das Pílulas Inspiradoras e Pílulas Inspiradoras. Legendas preparadas por voluntários das Pílulas Inspiradoras e Pílulas Inspiradoras. Legendas preparadas por voluntários das Pílulas Inspiradoras e Pílulas Inspiradoras. Legendas preparadas por voluntários das Pílulas Inspiradoras e Pílulas Inspiradoras. Legendas preparadas por voluntários das Pílulas Inspiradoras e Pílulas Inspiradoras. Legendas preparadas por voluntários das Pílulas Inspiradoras. que mandou essa questão aqui para a gente, que vai nos permitir refletir sobre esse assunto. Realmente, quem fala em planejar, está planejando em falhar. Mas, a gente tem que colocar tudo dentro do seu devido contexto. Indiscutivelmente, meus amigos, cada um de nós está buscando se autoencontrar, não é verdade? Cada um de nós caminha na sua possibilidade, cada um de nós dá os passos que consegue rumo a uma vida de mais consciência, a uma vida muito melhor, a uma vida mais feliz. Esse medo de fracassar é muito comum em pessoas, principalmente que, vamos lá, opção número um, ou são controladoras, pessoas que literalmente querem controlar tudo, são muito ansiosas e, quando não controlam, naturalmente, tendem a abrir mão de fazer coisas novas, porque não têm controle. Dois, pessoas que se frustraram muito no passado, quando criaram expectativas e elas não foram atendidas, as coisas não saíram do jeito que elas imaginavam e, enfim, tiveram vários problemas por causa disso. E aí, gente, eu tenho uma ótima notícia para te dar. Está preparado para ouvir? Enquanto você viver na Terra, fique tranquilo, porque muitos projetos que nós temos não vão dar certo. Muitos projetos que nós temos, você não vai ter nenhum controle, por mais que você queira ter. Ponto. Simples assim. Gente, viver a vida é entender que é assim que ela funciona. Você não vai ter um ano diferente em 2020, querendo controlar tudo. Gente, não adianta. Quantas vezes eu planejo alguma coisa bonitinha, direitinha, dá tudo diferente do que eu planejei. E, curiosamente, por causa disso, vai dar certo. Perceba a diferença? A diferença é o estado de espírito de abertura para se adaptar a situações novas. não é de apego ao planejamento. Agora, é lógico, se você não planeja nunca nada, o que você está dizendo para o universo? Que você é uma pessoa desorganizada, não é? Se você nunca planeja nada, o que você está dizendo para a vida? Que você é uma pessoa que não se preocupa em dar um direcionamento para os seus objetivos. Então, isso não vai te beneficiar em nada. Nós temos o dever de planejar, até para mostrar espiritualmente para a vida, o nosso compromisso em fazer algo melhor, não é verdade? Mas não em nos apegarmos ao planejamento. Definitivamente não. Então, qual é a minha sugestão para a Marina e para todo mundo que está escutando a gente? Faça sim, gente, seu plano de metas agora para 2020. É gostoso. Ah, eu tenho feito, não é agora dos últimos dias. Desde praticamente novembro, dezembro, eu vou desenhando algumas mudanças estruturais, até que dependia na passagem do ano por uma série de circunstâncias, objetivando novos resultados. Mas uma coisa que eu tenho muito clara na minha mente, o que vale é a caminhada. O objetivo de você traçar um ponto de chegada é para você ter uma referência. Mas você vai se tornar feliz não é chegando, é indo. Entende? Enquanto essa ficha não cair, criatura, ninguém vai ser feliz. Entende? Não adianta, é indo. Você não vai ser feliz quando você casar. É no processo de se relacionar com quem você quer casar. Não é? Você não vai ser feliz exatamente no dia e na data que a criança nascer. É sendo feliz em ter um filho, em cuidar de um filho depois que ele nascer. Então, a felicidade tem muito mais a ver com o processo em si do que a conquista específica do objetivo traçado em um determinado momento que você traçou. Faz sentido isso para vocês? Então, vai lá, gente, aproveita, primeiro dia do ano, abra sua mente, largue esse medo bobo para lá e vá viver. Vá aprender, sim, com os possíveis erros. Vá ter a certeza de que Deus atua na vida da gente exatamente nos imprevistos, muitas vezes nos trazendo grandes oportunidades de crescimento, grandes oportunidades para que realmente a gente aprenda a ser mais felizes. Tá bom? Beijo grande no coração de todos vocês. Luz e paz, um ano de 2020 recheado de bênçãos e de alegrias e junto com a gente, hein? Com a pílula noturna também do nosso amado Evangelho. Obrigado. Compartilhe as nossas pílulas. Fiquem com Deus. E você já sabe, até breve. Até muito, meus amigos, muito breve. E aí